Rapaz, a mulherada tá dando trabalho pra polícia, hein? Mais uma aqui no paredão das lamentações. Desta feita, esta jovem com este perfil libanês, aliás, o que ela tem de libanês, eu tenho de japonês. Nada. Quando o policial Quadros e a policial Kézia deram voz de prisão pra ela, ela que foi presa em flagrante, furtando um celular em uma loja aqui na área central da cidade, ela diz, não entendo o que estão falando, porque eu sou libanesa. Ela polícia em libanês. Você é descendente de libanesa? Hã? Ali você falou em libanês, depois falou em português. E agora? Vai falar o quê? O linguajar dos mudos? Só que a policial Kézia, que de boba não tem nada, pegou o celular dela, mas antes disso, ela já tava entregando o jogo em português para o policial Quadros. A Kézia pegou o celular dela, cheio de mensagens em português. Teu pai tá ali. Dá dó do teu pai, hein? A gente vê que é um homem bom, que lhe deu bons ensinamentos, mas parece que você não assimilou muito, né? Fala alguma coisa. Quando a casa cai da branca nas memórias, que te sirva de lição, você já foi enquadrado em algum artigo? Aliás, por falar nisso, foi sim. Foi enquadrado no artigo 148 do Código Penal Brasileiro. Isso trata-se de sequestro. E agora é enquadrado no 55. Furto. Não tentou enganar a equipe aí, mas não obteve êxito aí. E como foi que ela começou a se comunicar com vocês em português? Eu já ia falar um português meio misturado aí com qualquer coisa aí, né? É... tirando da gente, dizendo que a gente não sabe dessas coisas aí. E acabou caindo na casinha. E o pior, né, Quadros, que é uma jovem bem aparentada. É... a gente vê que o pai é boa gente. Ela faz faculdade particular. Quer dizer, não havia necessidade desse 55 e já teve envolvimento no sequestro também, né? Exatamente. Ela vem... É... até usando da sua boa aparência aí, pra estar entrando em lojas aí, cometendo esse furto, né? Quem sabe não é o primeiro, mas sim, se depender da gente, é o último. E aí